Lá vem meu Senhor Como outrora prometeu Lá vem meu Senhor Porque me ama Eu espero o desejo Eu quero junto a mim Já não posso viver com saudade De ti, Jesus Vem, Jesus Vem Lá vem meu Senhor Como outrora prometeu Lá vem meu Senhor Porque me ama Eu tô à igreja Te aguardo Como noiva pra te amar E Ele avança Qual raios de sol De uma aurora sem fim E eu louvo O adoro O declaro vencedor Ele é o meu Senhor Que vem Porque minha vida É o seu lugar Vem, Jesus 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 Obrigado.